Olá, tudo bem com você? Quero falar de um monitor que está fazendo um sucesso imenso aqui no Brasil, eu acho ele muito bonito, que é o ROG Swift PG348Q. Galera, a qualidade de imagem desse monitor é simplesmente surreal. Para você que quer jogar ou para você que quer trabalhar com edição de fotos, edição de vídeos, para você que quer ver filme, assistir bastante conteúdo, você vai simplesmente se apaixonar. Ponto positivo, ele é muito grande, tem uma tela muito grande, ele tem bordas finas, ele é muito leve também, ele é muito fino em relação à espessura, isso é bacana, vai casar muito bem com qualquer mesa, qualquer setup que você esteja montando. Outro ponto muito legal também é o suporte, ele é muito robusto e você vê que ele fica muito bem apoiado. Se você precisar desmontar, às vezes quer levar para casa de um amigo, quer jogar em algum outro lugar, quer fazer uma apresentação para alguém, conectando no seu notebook, usando como duas telas, se você precisar desmontar, ele desmonta muito fácil e ele também é muito robusto. A parte de construção dele é um ponto fortíssimo. Ele é bem econômico em relação a gasto de energia, o impacto que você sente na sua conta de luz é praticamente zero, você praticamente não consegue sentir impacto em relação à energia. Ele tem uma taxa de atualização para quem gosta de jogar sensacional, você vai conseguir rodar os jogos mais modernos ainda em uma taxa muito alta, então esse é um ponto muito bacana que faz ele ser um grande sucesso dentro do público de games, o público gamer hoje e simplesmente muito top, é por isso que eu estou trazendo um vídeo dele aqui para o canal. Bom, eu achei uma oferta incrível, para mim o melhor preço do Brasil pelo que eu pesquisei e estou deixando a referência do link aqui na descrição para que você possa clicar. clica, acessa, vê todas as informações e se você adquiriu o seu, depois você volta aqui e conta para a gente nos comentários, vai ser muito legal saber de você, que você já está utilizando esse monitor, deixa seu feedback aí, o que você está achando de bacana nele, como ele está ajudando você no seu dia a dia, vai ser muito bacana saber a sua opinião e você vai estar ajudando outras pessoas também que estão chegando aqui no canal e querendo saber um pouquinho mais desse modelo. Bom, eu amei assim tudo nele, designer, construção, performance, velho, vale a pena a cada centavo que você possa investir nele, é um baita de um monitor topíssimo de linha, sensacional, simplesmente incrível para mim, a ASUS acertou em todos os detalhes sobre esse monitor. O link está aí na descrição, clica, acessa, se adquiriu o seu, você volta aqui e conta para a gente depois. Gostaria de pedir o seu like nesse vídeo, aproveita também e clica no botão vermelho para você poder se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você receber notificação sempre que sai vídeo novo, assim você vai se manter informado sobre as principais tecnologias do momento, vai conseguir aprender bastante e por último, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, manda para um amigo, manda para uma amiga, joga no grupo do WhatsApp da sua família e quem sabe você ganhe um monitor desse de presente de quem mais gosta de você. Seria incrível, eu acho que você ia se sentir muito, muito feliz mesmo. E galera, é isso, o link está aí na descrição, acessa, se tu adquirir o seu, volta e me conta depois, vai ser sensacional saber que você já está podendo jogar, trabalhar e cara, se divertir muito porque ele é simplesmente incrível, esse monitor vale realmente a pena, é uma obra de arte aí que a ASUS acabou fazendo, tá bom? É isso aí, até o próximo vídeo aqui do canal, tchau, tchau! Tchau!